Santos, São Vicente e Praia Grande ampliam vacinação contra a gripe para toda a população nesta segunda. Cobertura vacinal foi ampliada após orientação do Ministério Público, devido ao baixo percentual de vacinados nos grupos prioritários pelo Brasil. Santos, São Vicente e Praia Grande, no litoral de São Paulo, ampliaram a campanha de vacinação contra a gripe, influenza vírus H1N1, A e B, para toda a população com mais de seis meses de vida a partir desta segunda-feira, 12. Outras quatro cidades da Baixada Santista já haviam ampliado a imunização para todas as faixas etárias. A cobertura vacinal foi ampliada após orientação do Ministério Público, devido ao baixo percentual de vacinados nos grupos prioritários pelo Brasil. Para receber o imunizante, é preciso levar um documento com foto, CPF e comprovante de residência. Santos imuniza as pessoas dessa faixa etária nas 22 policlínicas da cidade, das 8 horas às 13 horas, ou nos oito postos externos, das 8 horas às 16 horas, a ampliação do público segue recomendação do governo do Estado. Na cidade, desde 12 de abril, quando a campanha teve início, mais de 95 mil pessoas foram vacinadas. Em São Vicente, a vacinação contra a gripe é realizada nas 26 unidades de saúde da cidade, de segunda a sexta-feira, das 13 horas e 30 minutos às 15 horas e 30 minutos. A partir desta segunda, a imunização será aberta ao público geral. Segundo a Prefeitura de Praia Grande, as 30 unidades de saúde da família, USFs, do município estarão vacinando a partir desta segunda. O atendimento nas unidades acontece das 9 horas às 16 horas. As doses são remanescentes da campanha de vacinação, portanto, serão aplicadas até o fim dos estoques. Caso a pessoa tenha recebido a primeira dose ou completado, o ciclo vacinal contra a COVID-19, é necessário aguardar pelo menos 14 dias para se imunizar contra a gripe. O prazo é igual para aqueles que receberam a dose da vacina contra a influenza primeiro. Para aqueles que tomaram a Coronavac, é preciso esperar 14 dias após a segunda dose. Isso ocorre porque o prazo entre a primeira e segunda dose com ela é de apenas 28 dias. Postos externos, das 8 horas às 16 horas. Zona noroeste. Morros, das 8 horas às 13 horas. Centro, das 8 horas às 13 horas. Área continental, das 8 horas às 13 horas. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia e de muitas outras.